No tutorial anterior eu expliquei como é que nós podíamos criar um teto falso apenas e só com um clique. Isso permitia-nos uma rapidez de trabalho imensa, portanto basta nos clicar num espaço e imediatamente tínhamos esse espaço caracterizado como um teto falso. No entanto, há situações onde nós não queremos colocar um teto falso a uma altura única, queremos criar tetos falsos com alturas diferentes. Que é o caso, por exemplo, deste quarto que aqui está ao lado, portanto que tem um roupeiro, em que se eu vier aqui à ferramenta do menu Building, Ceiling e selecionar Plane Auto Ceiling e clicar aqui dentro de espaço, o que vai acontecer é que ele vai-me criar um teto falso todo com a mesma altura, portanto um teto falso único com a mesma altura em todos os espaços, ou seja, no roupeiro, na zona do roupeiro e na zona do quarto. Imaginem que eu quero colocar uma altura diferente aqui na área do roupeiro e uma altura diferente na área do quarto. Portanto, imaginem que no quarto queremos 2,40 m e no roupeiro queremos 2,60 m, para otimizar um bocadinho a altura do roupeiro. Portanto, vou eliminar este teto falso e vamos aqui arrastar este ponto para aqui, para eu me encontrar aqui dentro deste espaço e pôr a apontar para aquele lado, para a gente perceber o que é que acontece em 3D. Vamos pôr a janela 2D maximizada, portanto maior, vamos selecioná-la e vamos clicar aqui neste ícone e ele fica aqui assinalado. E agora, eu quero criar o espaço do teto falso aqui, portanto eu quero criar um teto falso aqui no espaço do roupeiro, dizia eu que tenha 2,60 m de altura e depois um segundo teto falso aqui na zona do quarto com 2,40 m. Não se esqueçam que a altura está configurada para 2,60 m por defeito, o que não quer dizer que a gente não possa alterar, é possível, perfeitamente. Vamos então ver como é que fazemos isso. Portanto, eu não posso vir aqui a ceiling e auto-ceiling, plane auto-ceiling, porque senão ele cria um teto falso exatamente igual nos dois espaços. Portanto, o que eu vou utilizar é esta segunda opção chamada Plane Ceiling by Polygon. Então, eu seleciono esta opção e agora vamos clicar neste ponto aqui, neste segundo ponto, neste e neste. E quando eu terminar de definir a área, carrego no botão direito do rato e ele imediatamente coloca-me ali o teto falso. Cá está. Vamos fazer a mesma coisa agora na área do quarto. Vou continuar ali o room, vamos só aqui corrigir, eventualmente, aqui esta definição. Portanto, vamos aqui às propriedades. Vamos aqui e vamos mudar para quarto. Activate e já aparece como quarto. Se eu fizer aqui novamente ceiling, plane auto-ceiling, cá está ele, continua-me a utilizar a área toda. Portanto, não posso ir por este processo, tem que ser pela seleção de pontos. Vamos outra vez a Ceiling, Plane Ceiling by Polygon e vamos carregar em cada um dos cantos que define o espaço que eu quero abranger com este teto falso. Até aqui, aqui e aqui. E quando terminar, carrego no botão direito do rato. E como podem ver, os dois tetos falsos ficam ali definidos exatamente à mesma altura. Dizia eu que eu queria este espaço, portanto, do quarto com 2,40 metros e este espaço do roupeiro com 2,60 metros. Como é que eu vou fazer isso? Vou selecionar a linha diagonal do teto falso aqui, ou se preferirem, podem selecionar o teto falso diretamente aqui no módulo 3D, na janela 3D. E depois, onde temos aqui, Best Elevation, que aparece na janela de propriedades, modificamos a altura e pomos 2,40 metros. Enter. E imediatamente ele aplica esta altura no teto falso, portanto, deste quarto. Vamos selecionar este e vamos modificar a altura para 2,60 metros. Enter. E ficamos, então, com o teto falso do espaço do roupeiro e com o teto falso do espaço do quarto com uma altura completamente diferente. Há aqui um problema por resolver, vamos ver isso no próximo tutorial. No entanto, vamos saltar para o piso de baixo para ver o que é que nós podemos fazer lá em baixo. Portanto, vou por aqui a janela 3D, vou-me deslocar aqui para baixo, vou agora aqui na janela 2D descer um piso e vou-me voltar aqui para a zona, portanto, onde eu tenho a minha escada para perceber o que é que eu tenho que fazer aqui. Portanto, eu tenho a escada e tenho uma laje aqui recortada, de maneira que eu tenho, na prática, dois espaços. Eu tenho o espaço do wall de entrada, que depois, aqui por cima, a laje fica interrompida para termos a escada, porque eu assumi que queria a abertura da escada exatamente até cá cima. Aqui não se consegue ver, mas já vou arranjar uma forma de fazermos. E depois temos a zona da sala comum, onde eu quero outro teto falso e, obviamente, que ele não pode tapar a escada. Se eu criar um teto falso logo de uma vez, portanto, carregando aqui em room and area, desculpem, em ceiling e plane auto ceiling e clicar aqui no meio, portanto, ele vai-me tapar tudo, portanto, não é isso que eu quero. Vou iluminar. Desculpem. Eu acho que iluminei coisas que não devia. Vamos clicar aqui, que é mais fácil. Acho que está cá tudo. Mas, dizia eu, para eu, então, especificar dois locais diferentes onde eu quero colocar tetos falsos, o que é que eu vou fazer? Vou desenhar os tetos falsos manualmente. Portanto, vou novamente aqui a ceiling, ao menu ceiling. Seleciono plane ceiling by polygon. E agora vou aqui no espaço do wall de entrada, clicar em cada um destes espaços. Cada um destes pontos. Carregue no botão direito do rato e temos, então, aqui o teto falso. Mais uma vez, com o topo por preencher. Aqui na escada temos um outro problema. Vamos colocar uma panorâmica. Portanto, eu tenho aqui uma vista 3D. Eu vou iluminar a vista 3D porque há muito que não faço isto neste workflow. E vamos criar uma vista 3D recortada, portanto, da nossa habitação, para percebermos o que é que se passa lá dentro. Portanto, vamos colocar a vista assim. Portanto, eu venho aqui à ferramenta onde eu tenho o martelo. Carrego aqui na setinha para o lado. E faço Create Cutaway 3D View. E vamos fazer aqui um corte daqui até aqui. A passar no meio da escada. Reparem, vai passar ali no meio daquela escada. Clico aqui. E aqui eu já percebo até onde é que vai... Portanto, onde é que tem que ir o meu teto falso e até onde é que vai o buraco da escada, que neste caso vem mesmo até à extremidade. No entanto, se viermos aqui ao lado, reparem que eu não tenho nenhuma referência a onde é que anda a laje por cima. O que é que eu vou ter que fazer? Vamos aqui modificar a janela 2D. Pô-la aqui visível. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desenhar neste piso, mas tendo a referência daquilo que está sobre ele. Ou seja, a laje que é que está e eu quero vê-la no outro piso. Como é que eu faço isso? Já expliquei aqui, mas volto a explicar. Portanto, vamos aqui à configuração ao gestor de pisos. E no piso 1, que está em Off, vou clicar aqui em Off e vou torná-lo visível. E ao torná-lo visível, eu vou ver uma sobreposição do piso onde é que eu estou a trabalhar com o piso que está por cima. e desta maneira já consigo perceber onde é que anda o recorte da laje. Reparem, é esta linha que é que está. Vem até aqui e fecha neste ponto que é que está. O que é que eu vou ter que fazer? Em primeiro lugar, vamos começar por indicar aqui Ceiling. e vou selecionar Plain Ceiling by Polygon e vamos começar a carregar em cada um dos pontos para definir o nosso teto falso. Carrega no botão direito do rato e aqui está o teto falso exatamente com o aspecto pretendido. Mais uma vez, não temos aqui o fecho no topo, não é? E eu agora, se eu quiser, também posso alterar a altura dos tetos falsos. Por exemplo, eu esta aqui posso pôr 2 metros e 20, por exemplo. Ele só fica baixo, relativamente baixo, aqui nesta zona do hall de entrada, mas como temos aqui uma espécie de pé direito duplo, aqui não afeta grandemente este espaço, portanto, estamos perfeitamente à vontade. Portanto, sendo agora, o que temos que fazer é corrigir, portanto, estes topos para não se ver esta parte, para não se ver a parte superior do topo e isso vai ser, então, objeto do nosso próximo vídeo, e eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo, não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Artline XP, do SketchUp, do ZWCAD, do KDMAX e de outros programas que comercializamos na IberCAD. Despeço-me com amizade e aguardo vocês, então, no próximo vídeo onde eu vou explicar como é que fechamos os topos dos tetos falsos para não vermos a sua parte superior. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto